Uma briga entre vizinhos por causa de um cano, por causa de um cano, cano, quase terminou com duas mortes no córrego Boa Vista, zona rural de Matipó. Um homem de 28 anos, suspeito da ação criminosa, ele continua sendo procurado pela polícia. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui. Ele não é bombeiro hidráulico não, mas é por causa de um cano, Tomás. Bom dia! Oi, Niko. Bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Exatamente, Niko, um crime banal por causa de um cano que passa entre as duas residências, passa naquele limite ali das duas áreas. E segundo informações, essa pessoa foi tirar satisfação com o vizinho. O vizinho sacou de um revólver calibre .38 e atirou contra um homem de 58 anos, atingindo duas vezes ele no braço e também um outro homem de 23 anos que levou um tiro no abdômen. Esse tiro transfixou, atravessou o corpo dessa rapaz. As duas pessoas foram levadas em estado grave para o hospital, lá no Hospital Cesar Leite, em Manhoaçu, para poder ser atendidos por causa dessa ocorrência terrível que quase vitimou as duas pessoas. Segundo informações, eles deram entrada no bloco de cirúrgico e já foram liberados, estão em observação na UTI. Então, a polícia militar pede encarecidamente à população da região que possa ligar no 181, que é o Disque Denúncia, para poder fazer qualquer tipo de denúncia. E também apontar o paradeiro desse homem de 28 anos, que é considerado o vizinho das duas vítimas. E, então, pode se informar sem fazer nenhuma identificação, porque o 181 é sigilo total. Quem mora ali na região de Matipó e também no córrego, lá no córrego Boa Vista, onde tudo aconteceu. Nipomentes, por causa de um cano que corta próximo às duas residências, na divisa das duas casas. É, Tomás, fica aqui a pensar, né? Um cano. Na verdade, não é por causa de um cano, né? O que é isso? O cano? O cano é meu. Ai, brigava por causa de um cano. Se fosse o cano do Fluminense, ainda ia, né? É que vale dinheiro. Ó, Tomás, a gente tem que fazer aqui um certo teatro, porque o problema não é o cano, não, Tomás. Tem outros problemas pretéritos. O Jarão fala o seguinte, atrás de toda frase tem uma história. É, porque eu sou apaixonado com ver frases em banheiro, esse negócio assim, que as frases de efeito. Aí, sempre que eu mando, o Jarão fala, atrás de uma frase tem uma história. Por exemplo, ali tá escrito assim, proibido colocar copo de água no rack. Tá vendo lá, Lamonê? Tem uma história. Alguém colocou um copo ali e queimou algum equipamento. Então, Tomás, não é só o cano, não. Aí já foi uma situação extrema. Vinha, sabe aquele copo que tá enchendo, Tomás? Vai enchendo, enchendo, enchendo. Aí vem o ditado, o transformou tempestade num copo d'água. Quando é um copo d'água em tempestade. Puf, pingou uma gota. Não é isso, Tomás? Nico, essa situação sim. Porque, às vezes, vai passando, a pessoa vai acumulando aquela... Fala uma vez, fala duas, fala três, quatro, cinco. De a pouco, estoura, né? E aí foi o que pode ter ocorrido nesse caso. Mas, mesmo assim, Nico, uma situação em que um cano, né? Gerar uma desavença dessa forma.